para a gente lembrar qual era o contexto em que se dava esse processo chileno. Um, era um contexto de Guerra Fria. Kissinger era o secretário de Estado dos Estados Unidos. Dois, já falei nisso, a Revolução Cubana ainda era muito recente, então havia um temor muito grande de o Chile virar uma segunda Cuba. Três, o Chile era um país cercado de ditaduras militares pró-americanas. A exceção do Peru, que era mais complexo, era uma ditadura militar nacionalista. Mas Uruguai, Paraguai, Brasil, Argentina e Bolívia eram ditaduras de direita. Então, o Chile era um país cercado de inimigos. Isso é fundamental a gente entender esse contexto que acho que vai ser decisivo no desenrolar. Então, começam a vir os problemas. Os problemas vêm de fora, em muita parte são criados a partir de fora, mas também de problemas de dentro, da economia. O Chile era um país, naquela época, em que você tinha uma pequena burguesia proprietária, e eu digo pequena burguesia no sentido lato do termo, muito forte. O que quer dizer isso? O Allende comprou 100 ônibus da Mercedes brasileira, mas a maioria, eram 100 ônibus só, a maioria do transporte urbano era de propriedade individual. Era o cara que tinha a sua micro, aquilo que a gente chama jardineira, no interior, ou até algo menor, que eram as chamadas liébres, que você tinha, eu não sou nenhum gigante, mas você tinha que andar de pé lá dentro, com a cabeça abaixada, senão você batia no teto, que cabia 12 pessoas por aí. E que era o proprietário, era quem dirigia e quem cobrava. Então, ele era o pequeno proprietário típico. Ele tinha lá, e ele fazia o horário que ele queria, trabalhava quando queria, e era absolutamente contra o governo. Por quê? Porque se criou o fantasma da estatização, da desapropriação, etc. No campo, a mesma coisa. Vocês já ouviram falar, provavelmente, de caminhoneiros. O transporte rodoviário no Chile também era o cara que tinha o seu caminhão. Não existiam grandes empresas, eram muito poucos. Grandes empresas, não. O cara tinha o seu caminhão e ele fazia o transporte. E esse pessoal também foi para a direita, porque temia que via o comunismo, que ele ia perder o seu caminhão, etc.